O maior peganteiro do mundo, Gustavo Menaia, que é um cidadão aparecidense, grande Marcos da TV Record, esse homem que conquistou o planeta com esse instrumento de tocar boiada, considerado lá em Portugal o maior peganteiro do mundo, já teve participação em nove novelas, dois filmes e todos os artistas globais, SBT, Rede Record, todo mundo ama esse cara, porque ele tem o DNA de Goiano, a simplicidade e o carisma que só o povo Goiano tem, figura fácil de ser amada, o maior nome que o rodeio Goiano produziu até hoje, nós já temos quatro campeões de barretos, mas se eles passarem em meio a vocês, não serão reconhecidos, mas se essa figura aparecer em qualquer esquina, todo mundo quer tirar foto com esse artista, o nome de batismo é José Nento Tavares Neto, mas assim ninguém conhece, porque o mundo inteiro conhece ele por ZKPEPA! o mundo tem na minha vida, e a sua reformação eu tenho guardada, na pernada gritando derrante, tocando chamando a boiada, nas tardes queimis de agosto surdo, meu rosto coberto de pão, e quebrada em quebradas, Nas longas estradas Só Deus Esse é um dos grandes nomes que o rodeio brasileiro produziu Uma lenda viva que nós temos até hoje Figura fácil de ser amada, nunca negou uma foto pra ninguém Nunca negou um autógrafo, um sorriso Enfim, essas pessoas dignificam o nosso rodeio em Goiás Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho É de ter conquistado patrimônio com o rodeio É que o rodeio me deu a oportunidade de me tornar amigo De alguns dos meus ídolos Você é um deles Aquele cara que eu vi correr de cueca na novela Feio demais Que eu ri, tomei susto Hoje é meu amigo Foi amigo do meu avô Que honra chamá-lo de amigo Boa noite, Zé Capeta Boa noite, Luiz Carlos Primeiramente eu quero dizer Que eu considero você como o melhor doutor do país Porque eu conheço todo doutor Eu participo com a rede há 50 anos E você não é só locutório Você não é só apresentador Você é orador Você fez uma prece ontem que fez eu chorar Então você... Agora eu achei a lógica, a categoria Que você não embutiu nem política Que nem religião na sua oração E eu quero agradecer a presença Do moço aí do Gulachinha Que tá aí lutando dia e noite Que é um amigo O doutor Fabrino Que tá aí presente também E o professor Ovidrino E o Goianez O Luiz Antônio Goianez O amigo do pai dele O pai dele era chefão lá na Pecuária O povo quer ver o toque do seu bergante, Zé Nessa noite tão especial Peraí Eu quero cumprimentar todas as autoridades E mandar uma perguntada Pro diretor da Record Que tá aí O doutor Marcos Viu doutor Marcos Vai especialmente pro senhor Toco bem, né, Zé Toco bem, né, Zé Toco bem, né, Zé Toco bem, né, Zé Toco bem, né Ação de palmas a sua cabeça